Oala, aqui ó, aqui no, nós estamos aqui na, ficamos no Jordão, é, isso aqui é cachoeira, ducha de prata, entendeu? Aí ó, você que gosta aí ó, tá vendo? A altura que os caras tão aqui ó, tá vendo? Ó, eles tão subindo num cabo de aço e descendo no cabo de aço, tá vendo? Entendeu? Aí ó, o campo do Jordão, aí você vê ó, muito chique, e eu não tenho coragem, entendeu? Eu não tenho coragem, olha lá o menino, tá vendo a altura que o menino tá, com o guia lá ó, tá vendo? Olha! Olha só, olha só, olha só, olha só... Obrigado.